Bom dia, meus amores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você tá vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vinda ao canal. Vamos fazer hoje a decoração aqui do quarto de casal, tá bom? É uma caminha posta básica de Natal, então acompanha aí direitinho, tá bom? Vamos embora, vou mostrar o antes, tá? A gente tá assim aqui, a cama de casal não arrumei hoje, né? Tô gripada, tô ruimzinha, então tá assim, só o básico do básico, né? Então vamos arrumar aqui tudo, já separei umas coisas aqui, ó, que a gente vai tá usando, então vou tirar tudo aqui, tá bom? Tchau, tchau. Então, eu esqueci de mostrar essas capinhas que eu comprei Lá na torre de TV, tá? São lá da Ione, então eu comprei elas, tô ajeitando aqui, dando últimos detalhezinhos, pra deixar bonitinho, ó. Então ficou assim o quartinho, ainda ficou torto. Me digam o que vocês acharam, deixa aqui, ó, e aí, o que vocês acharam? Essa vermelha foi da Xopi, essa não foi da Xopi, a branca, essa piseira aqui, piseira, rizeira, não sei como é que vocês falam. Eu já tinha os portas, travesseiros, salos dos jogos, né? Meus amores, esse foi mais um vídeo. Os vídeos continuam, falta agora a cozinha e o banheiro, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo da Sil pra vocês, tchau.